A massa de ar polar que chegou ontem ao estado deixou a quarta-feira gelada em grande parte do Rio Grande do Sul. Canguçu registrou a menor temperatura do país. Às seis horas da manhã, no município, os termômetros marcavam 4 graus e 2 décimos, com a sensação térmica de 1,5 graus negativos. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. O feriado vai ser marcado pela presença do sol, frio e formação de geada em todo o estado. O amanhecer desta quinta-feira terá mínimas negativas na campanha e na serra. Ao longo do dia, os termômetros não devem ultrapassar os 15 graus no litoral norte. Possibilidade de geada na região metropolitana, em Porto Alegre, faz 14 graus. No litoral sul, o sol aparece entre poucas nuvens. Pela manhã, a temperatura fica em torno dos 8 graus em Rio Grande. Na Serra Gaúcha, os campos podem amanhecer cobertos de gelo. A máxima é de 11 em Caxias do Sul. A campanha também tem chance de geada. A mínima é de 1 grau negativo em Bagé. Predomínio de sol na fronteira oeste, em Itaqui, faz 13 graus. E a FanFest reuniu hoje, em Porto Alegre, torcedores de diversos países. Além de acompanhar a partida entre Austrália e Holanda, teve gente que aproveitou para brincar e curtir a tarde de quarta-feira em clima de Copa do Mundo. A derrota da Austrália deixou esse torcedor assim, curtindo uma fossa. Desapontados também ficaram outros torcedores que foram dar adeus à Copa nesse restaurante. Duas derrotas e a Austrália vai para casa. Mesmo assim, não é motivo de tristeza. O pessoal que está aqui em Porto Alegre, torcendo pela Austrália, achou que foi um grande jogo contra a Holanda, como o Ricardo. O que você pensa sobre esse jogo? Mais otimista, ele disse que foi um grande jogo. E que perder de 3 a 2 para uma seleção como a da Holanda é até motivo de orgulho. A Holanda, fora de campo, é também festeira. Esse torcedor se esforça no português. É muito bom o jogo. É muito diferente para nós, holandês. Mas, finalmente, muito bom. Já de olho na final da Copa, esse grupo resumiu a situação da equipe laranja no Mundial. Posição tão maravilhosa que, na FanFest, os brasileiros comemoraram muito. Esse se despediu de Porto Alegre, sambando. Mas o tchau de australianos e holandeses mal dá para ser sentido. Lentamente, Porto Alegre vai sendo invadida pelos argentinos. Tina, brasileira. José, do país vizinho. Rivalidade em campo, cumplicidade em festa. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30.